Bom dia a todos e a todas. Vamos começar agora a nossa audiência pública. Declaro aberta a quarta audiência pública de 2020 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A ser realizada de forma remota por meio da plataforma Zoom conforme o edital publicado em 27 de novembro de 2020 com a seguinte ordem do dia. Apresentação e esclarecimento sobre o ofício número 013-2020 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de conta da gestão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício encerrado de 31 de dezembro de 2019. Apresentação e esclarecimento sobre o ofício número 014-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício de 2019 e relatório das atividades do Tribunal durante o exercício de 2019. Quero registrar a presença dos senhores deputados, estou vendo aí a deputada querida amiga Marta Rocha, Luiz Paulo, Renan Ferreirinha, deputado Carlos Macedo, quero registrar também Márcio Pacheco, quero registrar também a presença do senhor Leonardo Lobo, pelo planejamento José Luiz Amite, Bruno Schettini, Anderson Montesani, meu Tribunal de Contas, senhor Márcio Jean André Ferreira, senhor Júlio César dos Santos Martins, pelo Ministério Público, doutor Marcelo Vieira de Azevedo, pela Procuradoria do Estado, doutor Bruno Razan Carneiro, pela Defensoria Pública, doutora Maria Júlia Miranda Baltazar, doutora Paula Andressa Fernandes Benetti, Benetti, senhor Nelson Westpian, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Torres de Carvalho, doutor Marcelo Jorge Gonçalves da Cunha, doutora Carla Cristina Pinheiro Marques, dando esse... o... 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 a presença do nosso deputado Márcio Pacheco. Dando início aos trabalhos, informo que a palavra será franqueada aos deputados para os seus questionamentos e ponderações e ao final da apresentação dos representantes do Executivo e do Tribunal de Contas. quem é que vai falar pelo... pela Secretaria de Fazenda? Vai ser o sub-Leonardo Lobo? Isso. Então... Isso. Boa tarde. Então, eu passo a palavra para o senhor sub-secretário Leonardo Lobo para que possa fazer a apresentação das contas da gestão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 31 de dezembro de 2019. Com a palavra, o senhor Leonardo Lobo. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, presidente Márcio Canella, os deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Márcio Pacheco, Renan Ferreirinha, Valdeque Carneiro. É uma satisfação estar aqui para apresentar os números desse ano, ainda que nós tenhamos o nosso relatório prévio do Tribunal de Contas. Não ter apontado pelo menos sete irregularidades. O que eu pretendo demonstrar hoje aqui na apresentação que eu fiz e que eu pretendo dividir com os senhores é que, a despeito de ainda enfrentarmos algumas dificuldades financeiras que acabam se espelhando em irregularidades nas nossas contas, o que nós pretendemos mostrar é que, a partir do ano de 2019, nós começamos uma reversão de tendência. Nós estamos andando no caminho correto, na direção correta, ainda que nós não tenhamos alcançado todos os nossos objetivos. Se os senhores me permitirem, eu vou dividir a minha tela para poder encaminhar para os senhores a apresentação. E, para que não tenha mais informação? Vou abrir o... Dá uma ajuda aqui. Cadê o... Cadê o... Cadê o... A apresentação, cadê? Parques. Mais... A gente está com um pequeno probleminha aqui. Nossa. Fechar o som. A gente está com um pequeno problema. A gente está com um pequeno problema. A gente está com um pequeno problema. Senhores, todos vendo a apresentação? Maravilha. Bem, eu queria começar, se vocês me permitirem, mostrando a evolução das contas que nós tivemos desde 2012, nós tivemos, se vocês observarem a tabela acima, nós tivemos uma deterioração até 2016, a gente vem observando isso, seja pelo número de determinações, seja pelo número de irregularidades que começam a crescer a partir do ano de 2016 e o número de determinações que também aumentam. E aí nós temos, óbvio, por óbvio, por conta das irregularidades, o TCL não tem opção, a não ser no seu relatório prévio, ser contrário à aprovação, porque é isso que diz o regimento interno do tribunal. E então, a partir do ano de 2019, nós tivemos pela primeira vez nesses últimos três anos, desde que o Estado entrou em crise, uma reversão de tendência, ou seja, uma redução do número de irregularidades. como os senhores vão ver, ainda que tenham essas sete irregularidades, essas irregularidades, os senhores vão poder perceber que cada vez mais elas estão menores, dentro da própria irregularidade, e é isso que eu pretendo demonstrar nessa apresentação. Isto por quê? Observem o seguinte, na medida em que o Estado vai tomando ações de combate à crise financeira que nós tivemos, nós vamos conseguindo não apenas reduzir as irregularidades, mas também reduzir a potência dessas irregularidades. E o que nós esperamos do tribunal hoje, da Casa, é a sensibilidade que a Casa teve nos anos anteriores, em que entendia que, por conta da crise, essas irregularidades aconteceram, que não havia como não acontecer. E que hoje a Casa já pode continuar com essa compreensão, mas, vendo o seguinte, a crise, o pior da crise de 2017, que começou no ano de 2016 e se aprofundou no ano de 2017, a gente começa a ter ações para a saída dessa crise e, por essas ações, o governo merece ter suas contas aprovadas também no ano de 2019. O que vocês observarão é que, além da queda no número de irregularidades, e aí eu passarei por cada uma dessas irregularidades, a sua potência vem diminuindo. Vou começar pela primeira irregularidade. O tribunal apontou o descumprimento do disposto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Federal 12.858, de 2013. Basicamente, essa lei determina, é uma lei federal que determina que os contratos de exploração de petróleo assinados a partir de 3 de 12 de 2012, os royalties, a parcela de royalties, deve ser destinada 25% para a saúde, 75% para a educação. Bem, o Estado do Rio de Janeiro começou a receber essas receitas no final do ano de 2018. Hoje, considerando os anos de 2018 e 2019, se acumulariam 45 milhões a terem sido destinados à saúde e 140 milhões sendo destinados à educação acima do índice constitucional. Isso quer dizer o seguinte, vem uma lei federal, ordinária federal, e diz que os estados devem fazer esse tipo de investimento com receitas próprias dele. Bem, imediatamente, assim que nós começamos a receber essa receita, a PGE entrou com a Adin, apontando a inconstitucionalidade da lei, seja por vício de iniciativa, seja por uma violação material do pacto federativo, seja pelos royalties serem receita originária e por conta da autonomia dos entes. A demais também aponta que mais essa vinculação implicaria num desrespeito ao princípio da eficiência, que nós, da área financeira, chamamos aumentando o engençamento orçamentário. Mas observe, senhor, talvez aqui o mais importante é nós não aceitarmos a aplicação de uma lei que é flagrantemente inconstitucional por um motivo muito simples. Nós não podemos permitir que a União nos diga o que nós devemos fazer com nossas receitas. Vocês observem, ainda que a aplicação em saúde e a aplicação em educação sejam absolutamente relevantes e importantes, nós não podemos permitir que o governo federal nos diga o que fazer com os nossos recursos. Observem, se essa determinação vem da alerje, é muito diferente. Por quê? Somos nós comandando os destinos do estado do Rio de Janeiro. Não é o governo federal. Acho que isso por si só é razão suficiente, não apenas para nós. O TCE também, se não admitir a aplicação dessa lei. Observe, o Ministério Público no Tribunal de Contas, na sua avaliação desse apontamento de irregularidade... O Brasil, ela é o quê? Ele diz o seguinte... Ele diz o seguinte... Falou? Eu acho que tem empregador melhor. Assim, apostaria... Tem algum... Oi? Falou? Está vazando algum áudio aí de algum deputado, alguém, algum membro? Claro. Maravilha. Continuando. Pode continuar. O Ministério Público do TCE, aliás, ele, na avaliação dessa irregularidade, ele disse o seguinte... Diante da plausibilidade jurídica da inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, da lei, para as áreas de educação, revela-se a tentatória aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. De estatura constitucional, a qualificação da conduta é descrita nesse tópico como uma irregularidade. O que eu estou colocando aqui? Óbvio que o Tribunal de Contas tem que fazer o apontamento, mas não é razoável que isso seja tratado como uma irregularidade. Haja vista a expressão de inconstitucionalidade que essa lei tem. E é por isso que aqui existe uma diferença de posicionamento entre o Executivo Estadual e o TCE que está posto. Nós entendemos que nossa posição está correta e que nós devemos mantê-la. Aqui é uma questão muito mais de posicionamento do que efetivamente de uma irregularidade, ou seja, de um não cumprimento de determinação do TCE. Por isso, nós nos filiamos ao entendimento do Ministério Público, do TCE, e nós vamos manter a nossa postura de entender que a lei é, de fato, inconstitucional. Seguindo. Irregularidade 2. Descumprimento do limite de aplicação de recursos e ações de serviços públicos de saúde, conforme a Lei Complementar 141 de 2012. Bem, o que nós observamos é que foram glosadas pelo TCE 248 milhões de reais em despesas de saúde, ou seja, o TCE entendeu que a liquidação daquelas despesas não deveriam ser consideradas para fins de cumprimento do índice. E dessa glosa, que foi uma glosa maior do que a necessidade para cumprimento do índice, faltavam para cumprir o índice 225 milhões. Até o momento, faltam 137 milhões, ou seja, no ano de 2020 nós já pagamos parte desse descumprimento. Bem, mas, senhores, como eu falei na abertura, o que os senhores vão presenciar aqui, o que eu pretendo demonstrar, é que nós estamos caminhando a passos largos, em especial no ano de 2019, para solucionar a questão do cumprimento do índice de saúde. Aqui a apresentação, eu vou aprofundar um pouco mais tecnicamente, mas é bem interessante. Eu queria que os senhores observassem o seguinte, a liquidação versus o pagamento do índice. O que nós observamos no ano de 2016 e 2017, em alguma medida também no ano de 2018? Você tem uma diferença muito grande entre a liquidação e pagamento, ou seja, existiu aí uma grande geração de restos a pagar. Em geral, esses restos a pagar, como o próprio tribunal já apontou e aponta em algumas partes do seu relatório, estão relacionadas ao programa ProMune, onde você faz uma liquidação contra o município e não efetuava o pagamento. Bem, o que nós observamos é que no ano de 2019 nós mudamos radicalmente essa tendência. O pagamento no exercício aumenta quase em 2 bilhões de reais. E o que eu chamo de pagamento de exercícios futuros, ou seja, são pagamentos, por exemplo, no ano de 2019, que ocorreram no ano de 2020. O que nós observamos, por exemplo, no ano de 2016, que houve pagamentos, ao longo dos anos seguintes, de mais de um bilhão de reais de IRPs gerados no ano de 2016. Então, o que nós observamos é, hoje, nós estamos fazendo pagamentos relacionados a despesas do próprio ano de 2019, em 2019. O que foi pago em 2020? Apenas 380 milhões. Faltam apenas mais 137 milhões para a gente pagar esse ano. Desculpa. Faltariam 225, dos quais, hoje, só faltam 137. Ou seja, do ponto de vista de índice, nós estamos quase alcançando o índice com 11,5%. Se nós compararmos isso com os anos anteriores, considerando aquilo que foi pago nos anos posteriores, observe, no ano de 2016. No ano de 2016, você vai ter pagamentos relativos, dentro desse um bilhão de pagamentos de exercícios futuros, pagamentos ocorridos em 2017, em 2018 e no ano de 2019. Ou seja, nós estamos melhorando o nosso gasto. Isso quer dizer o seguinte, se está havendo liquidação no próprio ano, essa soma de 4,7 em 2019, isso quer dizer o seguinte, foram entregues 4,7 bilhões em serviços de saúde. Muito bem. A segunda coisa que eu queria apresentar, isso não está óbvio em apresentações do próprio Tribunal de Contas, é a questão do desembolso. O que é o desembolso? É quanto eu paguei no próprio exercício e quanto eu desembolsei de caixa no próprio exercício para pagar de resta, pagar de outros exercícios. Ou seja, no ano de 2019, o Estado do Rio de Janeiro destinou a saúde, seja para pagar despesas do próprio exercício, seja para pagar despesas de exercícios anteriores, 5,1 bilhões de reais. Se nós fôssemos fazer um índice sobre a mesma base que é calculado o índice da despesa de saúde, nós teríamos uma execução de 12,4%. Isso significa dizer o seguinte, se nós não tivéssemos pago tanto RP, veja, quem toma essa decisão é a Secretaria de Saúde, eu acho que eles tomam essa decisão com fundamento nos contratos em vigor ou no que for. Nós destinamos mais do que aquilo que era necessário para o cumprimento do índice de saúde. Ou seja, ainda que o índice não tenha sido cumprido e nós não estamos negando isso, nós estamos demonstrando que nós estamos seguindo um bom caminho. Não apenas destinando os recursos para a área de saúde, assim como estamos resolvendo, em alguma medida, a situação do passado e focando, em especial, na situação presente, ou seja, o foco da despesa em saúde é no presente. Senhores, a gente não pode fechar os olhos para a realidade e se negar a ver aquilo que está acontecendo. O que eu posso afirmar para os senhores é que o recurso está chegando, os pagamentos estão ocorrendo. Cabe, óbvio, aos senhores agora, ir para um segundo momento de fiscalização, em alguma medida. Eu acho que nós estamos nos movendo num momento de fiscalização da parte financeira, dado que a gente está conseguindo chegar num ambiente de normalidade, e muito bem a LERJ já vem fazendo isso, para uma fiscalização da qualidade do gasto. Isso é maturidade, isso significa que nós estamos dando passos para resolvermos a questão financeira e podermos nos dedicar à questão da qualidade do gasto, para uma questão mais moderna. Além disso, eu gostaria sempre de lembrar, e é essa a nossa expectativa aqui no Executivo Estadual, é que nós, até o final do ano, em respeito ao artigo 25 da Lei Complementar 141, consigamos executar plenamente o índice de 2019, ou seja, aquilo que não foi feito no ano de 2019, será executado no ano de 2020. E temos plena convicção de que nós atingiremos o índice em 2020. Nós esperamos, se nada acontecer, não aparecer nenhuma surpresa até o final do ano, nós, no ano que vem, não nos deparemos com essa irregularidade. Isso é um grande passo para o equilíbrio das contas públicas, uma demonstração clara do foco nas prioridades postas pela Constituição, que são saúde e educação. Se eles me permitirem, vou para a irregularidade 3. A irregularidade 3 trata, por sua vez, do índice de educação. Se nós observarmos o índice de educação, nós também já chegamos muito perto do seu cumprimento no ano de 2019. Se observa que, a partir do ano de 2018, você consegue deslocar mais recursos para a educação e, dessa forma, conseguir começar a equilibrar. O que aconteceu no ano de 2019, e aí o que é meritório do ano de 2019, nós observarmos é que a execução do exercício para as despesas do próprio exercício, elas melhoraram, ou seja, chegamos a 24,3% das despesas do índice. Ou seja, o nosso cumprimento do índice está melhorando. Se nós observarmos 18, nós chegamos a 25,6% do índice pelo desembolso, mas a despesa do próprio exercício ainda ficou baixa. Ou seja, o que eu estou dizendo para os senhores é, em 2018 houve um movimento de regularização de pagamentos dos fornecedores de educação, e a partir daí, em 2019, nós estamos executando a política do próprio ano. Ou seja, houve uma melhora da qualidade dos recursos disponibilizados para o financiamento da educação. Ou seja, mais um prazo à frente, ainda que nós não tenhamos conseguido cumprir o índice na sua plenitude. Ou seja, mais uma vez, eu acho que, nessa terceira irregularidade, nós estamos mostrando que nós estamos caminhando na direção correta. Ainda que, entendo a posição do tribunal, não cabe ao tribunal fazer esse tipo de avaliação de cenário, de contexto, mas, em especial, cabe a essa casa, eu espero, a compreensão dos senhores. Se vocês me permitirem, vou para a quarta irregularidade. A quarta irregularidade é a não inclusão na base de cálculo do Fundeb estadual, das receitas do FEC. Aqui eu quero começar com um alerta. Um alerta que eu acho que é muito importante. É importante os senhores terem noção que não incluir o FEC na base do Fundeb não afeta o cálculo do montante de recursos destinados à educação, uma vez que o FEC entra no índice do cálculo da base da educação. O que, na verdade, acaba ocorrendo é que, se eu colocar o FEC na base do índice da educação, acontece o seguinte. Aumenta o volume de recursos destinados ao Fundeb. Dessa forma, dado que o estado do Rio de Janeiro é um repassador de Fundeb, aumenta a transferência desses recursos para os municípios. Além disso, aumenta o volume de destinação dos recursos para as destinações do Fundeb, que são menores, são menos amplas que as destinações da LDB, e reduz a destinação dos recursos para as finalidades do FEC. Por que o estado entendeu que não deveria considerar, e aqui é mais uma vez um entendimento jurídico, não deveria considerar o FEC na base do Fundeb? Por um motivo muito simples. Quando nós observamos a lei 4056, ela é taxativa com relação às aplicações do FEC. E é por isso que nós não colocamos o Fundeb lá. Além disso, quando tentamos, por meio de veto do governador, deixar a lista exaustiva, flexível, das destinações da lei 4056, a LERJ derrubou esse veto. Isso, para mim, tem um significado. O significado é, use os recursos do FEC nas destinações do FEC. Observe que, do ponto de vista financeiro, é indiferente eu colocar o FEC na base do Fundeb. É absolutamente. Talvez, melhor dirá a Secretaria de Educação, porque, por óbvio, isso afeta o orçamento da Secretaria de Educação. Minha sugestão com relação a essa irregularidade é, a princípio, nós, do Poder Executivo, vamos voltar a estudar esta questão esse ano. Haja vista as mudanças que houveram, as mudanças constitucionais que houveram com relação ao Fundeb. Se, à luz dessas mudanças, nós entendermos que o FEC deve voltar à base do Fundeb, ok, nós assim o faremos. Mas existe uma segunda possibilidade. Seria uma avaliação da própria alerta. Eu entendo que essa decisão é muito mais política do que técnica. Eu entendo que existem bons argumentos para o FEC estar na base do Fundeb, assim como para o FEC não estar na base do Fundeb. E, me parece que, dado que as duas são absolutamente possíveis de serem postas, talvez, nesse caso, eu proporia aos senhores, se os senhores entenderem interessante, que nós abramos uma discussão com a Alerje, para que a Alerje tome essa decisão. Talvez, e seria nesse ponto muito interessante, a Alerje ouvir a Secretaria de Educação, porque é quem vai ter melhores argumentos para defender uma posição ou outra. Se eu puder, vou continuar aqui, então, a minha explanação da irregularidade número 5. Bem, questão com repasse a FAPERJ. Em grande medida, o que nós vamos poder observar é que, até o final do ano de 2019, nós estávamos aplicando a desvinculação de receitas a FAPERJ, observando a Constituição Federal, um fundamento em pareceres da PGE. Ocorre que, e, por óbvio, ao mesmo tempo, ocorria uma ação no Supremo Tribunal Federal, em que nós pedíamos que fosse a lei que pudesse ser implementada na sua integralidade no Estado do Rio de Janeiro, porque, anteriormente, havia uma ação aqui no TJ, em que impediria essa aplicação. Nós, obviamente, mantivemos, com base nos pareceres, e esses pareceres nos davam fundamento, uma vez que essa ação ainda estava sendo julgada no STF. Bem, mantendo isso, ocorre que, em 16 de dezembro de 2019, ou seja, a 15 dias do final do ano, o STF liminarmente decide que, a partir do ano, que, a partir daquele momento, a FAPERJ não deveria ser aplicada a desvinculação de receitas à FAPERJ. Aos outros fundos, liminarmente, ele decidiu que sim, que deveriam ser, e que assentia razão ao Executivo Estadual. Bem, dessa forma, senhores imaginem, no dia 15 de dezembro, a própria FAPERJ, ainda que a Secretaria de Planejamento liberasse a LME naquela data, ela não teria como colocar editais nas ruas, empenhar aqueles recursos. Então, o que aconteceu? O valor a ser aplicado sem a ADRE, que era de 502 milhões, não foi aplicado. No entanto, o valor que nós imaginávamos e que nós planejamos no início do ano em ser aplicado, foi aplicado. Ou seja, os 360 milhões que nós imaginávamos. Ou seja, a LME foi disponibilizada, os valores foram empenhados, ocorreram as liquidações, os pagamentos estão na casa de 265 milhões e os RPs na casa de 21 milhões. Ou seja, a política pública, dentro daquilo que foi planejado no início do ano, de fato ocorreu. Aproveito já para informar os senhores que no ano de 2020 foi retirada a aplicação da ADRE, por óbvio, até por respeito à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal e, hoje em dia, dentre todos os fundos e aqueles que a própria Constituição aponta como não passíveis de aplicação da ADRE, a ADRE está sendo aplicada. Muito bem. Irregularidade 6. Aplicação do FECP, do FEIS, ou seja, a legislação aponta, a própria tribunal aponta, nós temos que destinar 5% da arrecadação do FECP ao FEIS, que é o Fundo de Habitação. Bem, o tribunal aponta que nós liquidamos 28% dessa despesa. Bem, não está correta, nós entendemos que a conta do tribunal não está correta, uma vez que é aplicável o ADRE no FEIS. Uma vez que é aplicável o ADRE no FEIS, o valor a ser aplicado sofre uma redução de 30%. Ou seja, refazendo essa conta, o fundamento, a própria decisão do STF que eu falei, apontei aos senhores alguns minutos atrás, essa aplicação sobe para 40%. Bem, o que aconteceu? Faltou dinheiro? Não. Claramente não. O que nós observamos é que do valor a ser aplicado 160 milhões, foi disponibilizado o orçamento, foi desse orçamento disponibilizado que foram de 164 milhões. Infelizmente, só foi empenhado 64 milhões e aí daquilo que foi empenhado tudo foi liquidado e só a grande maioria paga 60 milhões. Ou seja, não houve falta de dinheiro. Vamos fazer aqui a avaliação correta. O que houve foi algum problema ou alguma dificuldade na execução. A execução de investimento em políticas públicas é muito difícil. No primeiro ano de governo, imagino que seja especialmente mais difícil com a troca de secretário. Por óbvio, eu não vou colocar que eu estou dando uma explicação ainda superficial, acho que vale nós nos aprofundarmos para entender o que aconteceu. Mas, de toda forma, se eu pudesse, e aí, de forma alguma, passando a responsabilidade para a LERJ, pedir a ajuda ao nosso legislativo na medida que nós temos algumas vinculações de receita, que essas vinculações tenham algum grau de amplitude de possibilidade de despesa. Ou seja, se nós ampliarmos a possibilidade de despesas do FEIS, eu acho que valeria nós sentarmos e nos debruçarmos sobre a questão até para facilitar a execução por parte dos gestores da execução da política de habitação do Estado. Se o leque for maior, certamente nós teremos uma execução melhor, uma execução maior. Por óbvio, eu não estou tirando ou eximindo de responsabilidade para o executivo estadual. E, por fim, a aplicação do FISED. Bem, a aplicação do FISED tem algumas destinações postas na lei. E aqui existe uma divergência de entendimentos entre o executivo estadual e o Tribunal de Contas do Estado. A lei diz o seguinte, no seu artigo 4, inciso 1, que os recursos poderão ser destinados ao custeio ou reaparelhamento e a modernização das diversas secretarias relacionadas à área de segurança no Estado do Rio de Janeiro. Bem, a leitura do que é custeio é bastante ampla e ela permite, esse é o nosso entendimento, em especial dado que está posto na lei, que custeio entram as despesas de pessoal. Do ponto de vista técnico, parte de custeio, lato senso entra pessoal, a não ser que claramente se diferencie isso. Porque, veja, custeio, lato senso, ele entra pessoal e outras despesas. E custeio estrito, senso, são as outras despesas que não pessoal. Mas, observem, dado que a lei não faz essa restrição, e aí eu vou me valer de outras leis para falar isso, quando não se deseja que o custeio financie pessoal, em geral, as leis são taxativas ao dizerem isso. e aí os senhores podem observar várias leis, a lei do Funesbon, a lei que é em âmbito estadual, ou você pode olhar leis federais, a lei de saúde, a lei da educação, eles são muito taxativos, o que que entra e o que que não entra. Dado que existe um texto amplo, nós entendemos que a despesa pode ser ampla. E aí os senhores me perguntam, é válido fazer isso? Senhores, eu vou lhes dizer que se não fosse por isso, certamente nós teríamos muita dificuldade no final do ano de 2019 de termos pagos salários e o décimo terceiro. Eles ajoraram em muito a execução financeira e a execução do pagamento de salários em especial das polícias. Esses recursos foram destinados integralmente, salvo melhor juízo, ou para o salário de dezembro ou para o décimo terceiro, qual dos dois ainda não me lembro. Bruno, se puder, depois meus colegas do planejamento se puderem me ajudar, vocês ainda lembrarem disso, mas apenas para observarmos. Até outubro de 2019, antes do parecer da PGE e da construção desses entendimentos, nós tínhamos uma obrigação de gasto, uma pendência de gasto na casa de 450 milhões de reais. O que aconteceu após outubro, entre outubro e dezembro, isso caiu para 98 milhões de reais. Ou seja, 350 milhões de reais foram destinados ao pagamento de pessoal, o que nos ajudou a executar os pagamentos e garantir o pagamento do décimo terceiro para as nossas forças de segurança. Senhores, aqui é mais um ponto onde nós vamos manter o nosso entendimento. Salve o melhor juízo, e aqui eu peço ajuda ao meu colega Bruno Schettin, no ano de 2020, nós tivemos cuidado na construção do orçamento de tal forma que nós não fizemos pagamentos de pessoal usando os recursos do FISED. No entanto, a nossa tese ainda se mantém e nós vamos tentar fazer outras conversas com o próprio tribunal para ver se nós conseguimos convencer o tribunal de que o nosso entendimento está correto. Senhores, espero que não tenha sido maçante demais, eu sei que o tema é árido, é um tema difícil, e, presidente, obrigado pelo tempo, obrigado pelo cuidado. Bruno, você tem alguma coisa a acrescentar? Oi. Alô? Oi. Me escutam? Quero... Só um minuto. Quero agradecer a palavra, agradeço ao subsecretário pela apresentação e quero saber se alguém do Tribunal de Contas quer fazer o uso da palavra. Tem alguém do Tribunal de Contas? Bruno, quer falar, Bruno? Oi. Bom dia, presidente. Bom dia. Gostaria de aproveitar a oportunidade, bom dia, agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês, dar bom dia a todos os deputados, a toda a mesa, agradecer ao senhor, parabenizar a apresentação do Leonardo Lobo, muito elucidativa, muito acadêmico, abordou exatamente do jeito que a gente conduziu as contas do Estado no ano passado. Com relação a essa parte final, eu atuo também como membro do Conselho do FISED. Esses pagamentos que utilizaram recursos do FISED no ano passado foram basicamente para conseguir fechar a folha da Polícia Militar no que tange ao salário de dezembro e décimo terceiro. Foi bem focado na Polícia Militar esse recurso. No início do ano... Posso continuar? Tá. No início do ano, a primeira reunião que o Conselho teve, a Polícia Civil trouxe essa indagação com relação à utilização de recursos de royalty, que recebe o NOFISED para pagamento de pessoal e aí o Conselho por entender que poderia existir uma possibilidade de conflito como posteriormente foi apontado pelo Tribunal de Contas, o Conselho, então, decidiu não mais efetuar o uso dos recursos do FISED oriundos de royalty, porque a limitação está na lei do royalty, não na lei do FISED, como o Leonardo Lobo bem apresentou, para pagamento de pessoal. Então, esse ano, nós não utilizamos recursos do FISED para pagamento de pessoal, então, esse tipo de irregularidade apontada não será mais vista no julgamento das contas do Executivo, senão mais irá se repetir, não fizemos mais esse ano, então, nas contas de 2020, essa irregularidade não vai mais aparecer. Essa era a contribuição que eu tinha para dar, presidente, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Bruno. Quero pedir o subsecretário Leonardo Lobo para disponibilizar a apresentação para a Secretaria da Comissão. Agora, eu vou franquear a palavra aos senhores deputados que queiram discutir as contas do Poder Executivo e do Tribunal de Contas. Eu quero, seu presidente. Preste aqui, peraí. Luiz Paulo. Presidente, Marta Rocha. Marta Rocha. Ferreirinha, presidente. Renan. Valdeque Carneiro. Valdeque. Mais alguém? Presidente. Presidente, eu acho que o Eliomar está tentando falar, mas só que está mudo. Eliomar Coelho. Eliomar. Obrigado, Felipe. Seu Júlio. Presidente, é só para registrar, o presidente perguntou se havia alguém presente no Tribunal de Contas. Eu sou subsecretário de Controle de Gestão da Receita, do TCE, e fomos encaminhados, indicados pela presidente para representar o Tribunal de Contas nessa audiência. Bom, eu não tenho muito o que comentar, o relatório do Tribunal de Contas foi elaborado de uma forma pelo conselheiro, buscando mais aspectos técnicos, e de fato o Tribunal de Contas presente, ele fica muito sensível à situação fática do Estado do Rio de Janeiro, em relação à crise que o Estado enfrenta. No entanto, o posicionamento é estritamente técnico em relação aos cumprimentos dos limites, inclusive em questão do cumprimento da despesa de educação e saúde com a despesa dos royalties do petróleo, essa questão final, a questão do FISED, que existe essa vedação de utilizar recursos dos royalties e a despesa com o pessoal, existe a sensibilidade sim que houve necessidade de pagar despesas de pessoal, o pagamento dos servidores da segurança pública, no entanto, essa restrição trazida pela lei federal 7990, que ela restriou de pagamento de pessoal com recurso dos royalties foi que foi aplicado pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas apresentou um relatório técnico buscando aplicar toda a legislação. A gente deixa um na chuteira. Tá bom, Sr. Júlio? Obrigado. Fechou. Passa a palavra para o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, Sra. Deputada Marta Rocha, Srs. Deputados presentes, Srs. Representantes do Poder Executivo do Tribunal de Contas, eu vou ser bastante sintético e para facilitar ao expositor Leonardo Lobo, eu vou rapidamente de trás para a frente. Irregularidade número 7. Irregularidade não superada. Não se pode pagar pessoal com recurso do FISED. Isto está na origem da legislação do ROE de Participação Especial. Então, irregularidade mantida. Irregularidade número 6, que é a do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Nós já tínhamos feito, quando renovamos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, uma composição com o governo sobre a aplicação desse recurso. Então, isso já foi feito, doutor Leonardo Lobo. E, mesmo assim, o Poder Executivo não cumpriu aquilo que é fundamental, que é a aplicação dos recursos devidos na política de habitação. Queria lembrar ao doutor Leonardo Lobo que o autor da Lei do FIS sou eu e o deputado Gilberto Palmares. Isto é um assunto que a gente acompanha desde a criação da mesma. Irregularidade número 5. regularidade número 5 é que o artigo 332 da Constituição do Estado manda aplicar 2%, 2% na FATERJ. E só foi aplicado 1,05. Essa história do DR, do DREC, de vinculação dos recursos estaduais, em 26 de dezembro de 2018, o então governador Pesão baixou um decreto desvinculando 30% com base na Constituição Federal. Eu, deputado Valdeck, deputado Conte Bittencourt, deputada Lucinha, salvo erro de memória, entramos numa ação direta de inconstitucionalidade e ganhamos em todas as instâncias que não podia desvincular esse recurso por decreto. no exercício seguinte, o Estado insistiu e fez uma lei sobre esse tema para desvincular 30% da aplicação constitucional na ciência e tecnologia, na FAPERJ, por lei específica. Fomos novamente à justiça e novamente ganhamos. A Constituição Estadual não pode ser superada nem por decisão de decreto, nem por lei estadual e nem por interpretação da douta Procuradoria Geral do Estado. Então, irregularidade número 5 é insuperável. Irregularidade número 4, deixo de comentar, porque essa é a única pertinente. Se você deve ou não aplicar os recursos do fundo, no Fundeb, visto que a lei do Fundo Estadual de Combate à Pobreza tem destinação específica para esses recursos. Me parece aí que a única tese palatável é da irregularidade número 4. Da irregularidade número 3 é ter investido 24, 43% em educação, não os 25%, evidentemente que houve uma melhoria de aplicação, mas a Constituição Federal não foi atendida, continua a ser uma irregularidade grave. Melhoria na irregularidade não quer dizer que resolveu. Eu posso estar doente um dia e ter melhorado no dia seguinte, mas se a doença não for embora, eu continuo doente, mesmo com melhoras. Então, é irregularidade número 3 não superada. Irregularidade número 2 tinha que investir 12% em saúde, só foi investido 11,46, salvo erro de memória, isso mesmo. Olha, dizer que a Secretaria de Saúde, em vez de pagar o total do exercício de 2019, pagou restos a pagar, é uma escolha, e essa escolha foi mediante propina, mediante propina como já ficou assentado. assentado. Então, irregularidade número 2, não superada e agravada, porque já temos aí, fruto das investigações todas feitas, e pelo próprio relatório da Comissão Especial que apurou esses fatos na saúde, presidida pela deputada Marta Rocha, sendo o relator deputado Renan Ferreirinha, esta calamidade de 2020, no pagamento desses restos a pagar, está lá perfeitamente definida e também nas ações do Ministério Público. Irregularidade número 1, então, a irregularidade número 2, mesmo tendo esforço, não está superada. E a irregularidade número 1, que o fato da lei 12.858 de 13 poder ter aspectos de inconstitucionalidade, eu aprendi com a doutra Procuradoria-Geral do Estado que uma lei só é inconstitucional quando julgada como inconstitucional, e esta é uma lei federal, enquanto ela não for julgada por inconstitucional, ela é constitucional, então, por via de consequência, tem que ser aplicada. Doutor Leonardo Lobo, eu entendo o seu esforço, e eu aqui registrei dois trechos da sua fala, só abriu a sua apresentação dizendo que houve uma reversão de tendências, ainda que não tenhamos conseguido atingir os objetivos finais. A senhora reconhece que continua a descumprir preceitos condicionais e preceitos infraconstitucionais nas sete irregularidades apresentadas pelo Doutor Tribunal de Contas. Depois, o senhor disse o seguinte, regularidades menores dentro das próprias irregularidades, então, as contas continuam irregular. E, finalmente, a redução da potência das irregularidades. Olha, redução da potência não anula as irregularidades. E pagar contas em 2020 é necessário sempre, mas não faz com isso apagar as irregularidades de 2019. E dizer que o Parlamento Fluminense, na sua totalidade, vem entendendo em anos pretéritos essa questão, não é o Parlamento como um todo, porque eu, particularmente, na Comissão de Orçamento, eu voto escrito pela reprovação das contas desde 2014, mesmo quando o Tribunal em 2014 votou pela aprovação. Então, não é o Parlamento como um todo. E tem outros parlamentares que também assim procedem, não sou eu um voto isolado. Então, eu acho que a vossa senhoria fez um esforço louvável, as suas argumentações têm base teórica, mas no mundo real, no mundo prático, o voto do Tribunal de Contas foi muito bem feito, considero um dos melhores votos já proferidos, fiz questão de ler o voto de forma integral, não agora, quando ele foi remitido, porque tem que ser lido aos pouquinhos, ele tem 450 páginas aproximadamente, mas eu considero que essas contas estão irregulares e essa é uma decisão, no meu entendimento, irrefutável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Luiz Paulo. Seguindo a ordem, primeiro, franquear a palavra aos membros da comissão, eu passo a palavra ao nome do deputado Eleomar Coelho. Está sem áudio, Eleomar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, representantes aí da Secretaria de Fazenda, do Tribunal de Contas. Realmente, eu não vejo, eu não encontro o poder de me convencer daquilo que deveria ter sido feito e não foi feito, deixar de ser irregular. Quer dizer, então, é claro, se não foi aplicado aquilo que devia na política pública da educação. Então, é claro que tem toda uma geração aí de jovens, as juventudes, aquilo não contemplada com os recursos que deveriam ter sido aplicados, isso daí realmente é um negócio muito complicado, que compromete, inclusive, digamos, a formação de uma mão de obra qualificada para o futuro desse nosso Estado, sair, inclusive, da situação que se encontra. ciência e tecnologia, FAPES, quer dizer, eu não estou encontrando a justificativa que me convença para mudar a minha posição desde que foi apresentado a peça orçamentária para a nossa apreciação. De maneira que a minha posição continua sendo realmente contrário por não encontrar, fiz uma exposição, apresentei, inclusive, números já justificativas e o contraditar aquilo que foi exposto por mim realmente não me convenceu. Então, eu quero aqui declarar que continuo com o mesmo entendimento em relação à proposta apresentada pelo Executivo. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Seguindo a pauta, eu passo a palavra para a nossa nobre deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o presidente dessa audiência, o nosso querido deputado Marcio Canella. Em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares presentes, cumprimentar aqui as representações da Secretaria de Fazenda outras representações do Estado e também do Tribunal de Contas do nosso Estado. Eu vou ser breve, senhor presidente, porque eu me sinto muito contemplada com a análise detalhada e crítica proferida pelo deputado Luiz Paulo, que apresentou o voto em separado, voto esse que eu tive a oportunidade de ler e refletir, mas é evidente que nós temos que destacar alguns aspectos da análise proferida pela Secretaria de Fazenda, mas com todo respeito à Secretaria de Fazenda e elogiando a narrativa do seu representante, o fato é que ficou claro que deixamos de cumprir o limite estabelecido de 12% na área da saúde, conforme determina a Lei Complementar Federal 141 de 2012, em que deixamos que a A na área da saúde deixou de ser aplicado cerca de 225 milhões. Na apuração feita pelos índices, feita pela Secretaria de Fazenda, é fato que não poderia ser considerado despesas aquilo que foi gasto com juros e multas no valor de mais de 51 milhões. Da mesma forma, a transferência dos recursos a municípios que foram liquidadas, mas que verdadeiramente não foram repassadas no valor de 248 milhões. A educação, que é um tema tão caro ao partido, ao PDT, nós também temos que dizer que não houve o cumprimento da meta dos 25% e que não houve aplicação de cerca de 236 milhões. O próprio deputado Luiz Paulo fez uma análise aqui a respeito do que se refere à FAPERG e aí é importante destacar que o decreto 45.874 de 2016, que permite a desvinculação da receita, autorizando aí a desvinculação de cerca de 30% da receita dos fundos e a Secretaria de Fazenda fez a utilização dessa prerrogativa, o fato é que esse decreto foi alcançado aqui não só pela análise do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas também pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à sua inconstitucionalidade. E aí passamos para a questão do FISED. É óbvio que os servidores da segurança pública jamais poderiam ficar sem receber o seu salário ou o recebimento de algum direito ou garantia, mas caberia sim ao governo do Estado a fazer a análise e a tomar as decisões sem contrariar o que determina a Lei 7990 de 89, que foi destacada pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, uma vez que é vedada a utilização de recursos de royalties em pagamento de pessoal. Então, exatamente, pela relevância dos serviços prestados pela segurança pública é que deveria o governo do Estado ter sido proativo e ter adotado desde o início as medidas necessárias para garantir os direitos dos servidores da segurança sem se valer de uma determinação clara que é inconstitucional o uso da receita dos royalties para pagamento de pessoal. E quero chamar a atenção aqui para o limite da despesa do pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 49% do limite máximo. Nós, hoje, já temos uma questão de 55% da receita corrente líquida e, na dívida pública, temos 165 bilhões. E sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que esse valor não pode atrapassar 200% do valor da receita corrente líquida e esse valor hoje de 165 bilhões corresponde a cerca de 282% da receita corrente líquida. Como se isso não bastasse, quando vamos examinar, a gente vai verificar que a Lei Orçamentária foi apresentada com déficit de 8 bilhões e temos aqui também a identificação de programas cuja execução ultrapassaram o que era previsto no PPA e outros programas que sofreram um ponto de higienciamento expressivo em relação àquilo que havia sido previsto no PPA. Eu tenho outras considerações a fazer, não sem antes falar do Fundo de Combate à Pobreza, que a previsão é específica do investimento de 5% no fundo de espécie estadual de habitação de interesse social e o que nós assistimos na análise das contas do governo é apenas a aplicação de 1,41% quanto à obrigatoriedade é de 5% e lembrando aqui que a Lei 4.056 de 2002 prevê expressamente que o descumprimento dessa aplicação de 5% leve à rejeição das contas do governo. Eu vou fazer um segundo momento quando estaremos em votação na Comissão de Orçamento e vou fazer outras considerações levando em conta aqui o que ficou apurado pela Comissão Covid durante o investimento e as ações de estratégia de enfrentamento do coronavírus. Faço apenas essa brevíssima indicação para dizer aqui o meu entendimento de que o que foi realizado em 2019 e não cumprido em 2019 é também fruto daquilo que aconteceu em 2020 e acho que esses dois anos de 2019 e 2020 estão vinculados entre salados entrelaçados misturados e que trazem para a população do estado do Rio de Janeiro uma imensa vergonha já que temos aqui três operações policiais o afastamento do governador a prisão dos ex-secretários de saúde de outras pastas e por não dizer também o processo de impeachment que corre nesse momento no tribunal misto em sede no tribunal de justiça então quanto a essas considerações farei no momento oportuno mas fiz aí no que me caberia a análise relativa às contas do governo eram essas as minhas ponderações muitíssimo obrigado senhor presidente obrigado deputada Marta Rocha passo a palavra para o deputado Renan Ferreirinha bom dia presidente me escuta sim perfeito bom dia presidente deputado Márcio Canella todos os deputados e deputadas presentes aqui conosco quero também saudar aqui em nome do governo e subsecretários Leonardo Lobo Bruno Schettini que apresentaram mais pra gente aqui as contas deste ano a prestação todos que estão também representando o governo representantes do TCE e demais presentes presidente mais uma vez essa casa legislativa recebe da corte do tribunal de contas do estado um ótimo relatório que como já foi dito pelo deputado Guspal pelo deputado Marta Rocha pelo deputado Iemar Coelho sintetiza vários pontos importantes aqui que foram adereçados mas que merecem atenção esse relatório analisa a prestação de contas do estado no ano de 2019 e conclui pelo apontamento de sete irregularidades e 39 impropriedades levando o conselheiro relator Rodrigo Melo a votar pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas queria destacar alguns pontos importantes aqui que eu julguei no debate tanto que foram explicados e outros que também passaram um pouco mais rápido nesse processo primeiro nós tivemos cancelamentos de restos a pagar processados com valor de 23 milhões de reais sem justificativa contrariando as normas de contabilidade pública um fator que a gente vem chamando muita atenção nessa casa referente aos restos a pagar a gente gostaria de cada vez mais ouvir por parte do governo um planejamento condizente a enfrentar esse problema depois tem os dois limites constitucionais de tanto na saúde quanto na educação na saúde faltou 0,54% e na educação faltou 0,57% quanto ao não cumprimento desse índice como já foi dito aqui seguir um bom caminho não tem relação em seguir o que a lei determina é óbvio que nós queremos melhorar e nós queremos ficar menos doentes enquanto Estado mas como bem disse o deputado Luiz Paulo a doença não vai embora o problema ainda persiste e ainda é inconstitucional ainda é uma irregularidade grave que precisa ser pontuada e precisa ser enfrentada o Rio de Janeiro precisa entender o que é realmente um limite constitucional enfrentar isso e se tiver um problema maior que possa ter um debate amplo na sociedade como eu vou propor mais à frente mas tanto na saúde quanto na educação onde nós sabemos que há diversos problemas a serem enfrentados e diversos desafios especialmente devido à pandemia como bem disse a deputada Marta Rocha através do trabalho que nós realizamos na comissão do Covid contou com muitos que estão presentes aqui deputados diversas irregularidades má gestão corrupção ineficiência superfaturamento crimes que aconteceram nesses últimos meses na saúde que impactam não só a saúde do Estado mas todo o caixa do Estado e os desafios que nós temos para enfrentar na educação diversas outras questões que acabam se somando a isso então seguir o limite constitucional na saúde e na educação é importantíssimo a lei é fria e da forma que ela determina precisa ser seguida um grande passo ele pode ser dado mas ainda assim a obrigação precisa ser entendida e respeitada além disso presidente na educação também foi explicado por parte do subsecretário Leonardo Lobo mas aconteceu a não inclusão na base de cálculo do Fundeb os recursos do FECP a lei federal 11.494 de 2007 diz isso isso é um fato que nunca aconteceu mas isso precisa ser também de ser discutido existe uma ligação que na origem do FECP a receita da receita tributária do FECP com isso a lei do Fundeb ela determina e precisa ser entendida e se tiver algum problema que essa lei possa então ser contestada e judicializada agora não seguir e passar pano com isso que não pode nós também temos o limite constitucional da FAPERG que precisa também ser discutido faltou 1,26% a FAPERG sempre na luta para que isso possa ser respeitado e é uma instituição extremamente importante para o nosso estado em desenvolvimento científico então a gente precisa também jogar luz na FAPERG e no que falta de respeitar o limite da FAPERG quanto a isso as irregularidades nas aplicações dos recursos do FECP também são inúmeras você tem desde na não aplicação de recursos na prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga em serviços de TV por assinatura destinados para a população de baixa renda e ações para prevenções e recuperação de dependentes químicos você tem aplicação na rede de atenção psicossocial sendo que nenhum recurso foi destinado em 2019 a não aplicação de recursos destinados à prevenção e mitigação de riscos geotécnicos no estado do Rio de Janeiro tendo em vista que nenhum recurso também foi destinado em 2019 ou seja uma gama de problemas que estão relacionados a isso um outro ponto que eu também queria tocar presidente de respeito à não aplicação em sua totalidade dos recursos do FISED em ações de desenvolvimento social associados às ações de segurança pública e aqui tem várias outras questões que foram enumeradas seja pelo TSE depois também numa cartilha do Ministério Público mas um ponto que eu queria avançar aqui eu manifesto já a minha visão contrária entendendo os esforços entendendo a luta que está acontecendo mas existem pontos muito fortes que ainda precisam ser entendidos e melhorados mas eu também queria propor um debate que nós tivemos no ano passado que esse debate precisa continuar no Rio de Janeiro que diz respeito a certa desvinculação de algumas receitas é fato que todas essas irregularidades violam gravemente sim a legislação e por isso numa análise formal o posicionamento deve ser contrário à aprovação e não poderia ser diferente o voto do conselheiro relator do TSE e consequentemente também a discussão que nós estamos tendo aqui e já adiantando a minha posição nesse momento no debate entretanto a gente também precisa ressaltar que várias dessas irregularidades vem se apresentando de forma recorrente nas contas dos últimos anos e isso pode ser uma evidência de que diante da grave crise fiscal pela qual passa o governo do Rio de Janeiro somada a situações éticas relacionadas a corrupção relacionadas a falta de transparência que precisam também ser enfrentadas mas para além disso nós também temos dificuldades técnicas concretas do governo que se encontra agora do governo interino em cumprir as regras de vinculações de receitas e de mínimos constitucionais por um simples fato o cobertor está curto demais isso precisa também ter clareza e ser dito pelo governo para que não se tenha uma maquiagem fiscal para que a verdade possa ser dita para a população e a gente consiga chegar o melhor possível o mais perto possível do que nós imaginamos ser o ideal para a sociedade então nesse sentido com olhar mais amplo sobre as contas do governo ao mesmo tempo em que apoia o parecer pela rejeição das contas eu vejo que essa casa também tem o dever de reavaliar certas vinculações eu digo certas porque defendo vinculações em certas pastas ou em certas áreas especialmente na saúde e na educação que obviamente foram criadas certas vinculações que podem ser repensadas por lei estadual até mesmo decorrente de mandamento da constituição estadual mas que merece um debate com mais profundidade nessa casa já está mais que provado que encarar a realidade fiscal de frente é mais dolorido porém se mostra melhor que maquiar a situação fiscal e criar uma bomba relógio no nosso estado por isso enfrentar o debate sobre certas vinculações de receitas é importante é urgente e a gente precisa ter autoridade com esse tema precisa também entender o que foi avançado mas como bem disse não foi cumprido ainda vinculações constitucionais que são hoje a realidade do nosso estado e eu especialmente na saúde na educação defendo fortemente e acho que a gente precisa estar aberto ao debate mas entendendo a real a real questão a situação do nosso estado do Rio de Janeiro no que tange a sua sanidade fiscal obrigado presidente obrigado deputado Renan Ferreirinha agora passo a palavra ao deputado Valdeque Carneiro presidente Márcio Canella que coordenou os nossos trabalhos nesta audiência importante audiência parlamentares presentes deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo deputado Eleomar Coelho deputado Renan Ferreirinha vi também que estava presente o deputado Rodrigo Bacelar não sei se ainda se encontra conosco representações do Poder Executivo e saúdo especialmente o subsecretário Leonardo Lobo saúdo agradeço e cumprimento pela exposição que fez no início desta audiência a representação do Tribunal de Contas do Estado senhor presidente eu também quero aqui fazer uma rápida consideração sobre o exame das contas referentes ao exercício de 2019 que foram objeto de deliberação unânime do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 1º de junho de 2020 que acompanhou o parecer do conselheiro Rodrigo Nascimento parecer pela rejeição dessas contas em função como já foi dito aqui de um conjunto de sete irregularidades além das 39 impropriedades das 65 determinações feitas ao Poder Executivo quero dizer em primeiro lugar que reconheço subsecretário Leonardo Lobo pela exposição feita por vossa senhoria e por outros elementos de informação que nós já tínhamos reconheço um esforço em andamento claro que reconheço o número de irregularidades por exemplo apontadas pelo TCE em 2019 é a metade do número apresentado em 2014 isso já é um salto relevante que eu não quero desconsiderar nem jogar na lata do lixo entretanto são irregularidades que eu quero aqui comentar duas delas do meu ponto de vista podem ser digamos objeto de valdeque tá mudo problema com áudio deputado valdeque deputado marcio canela me ouve agora sim sim deputado não sei até onde me ouviram mas eu estava dizendo que reconhecia esforços efetuados pelo poder executivo estadual no ano de 2019 aliás não citei a presença entre nós também deputado marcio pacheco tanto é assim que o tribunal de contas apontou no ano de 2019 sete irregularidades que é a metade do número apontado em 2018 que atingiu o número de 14 irregularidades ainda assim são irregularidades que eu quero aqui comentar duas delas do meu ponto de vista podem sofrer contrapontuações contraposições válidas eu quero aqui ressaltar a questão das receitas do FECP no Fundeb porque embora isso seja discutível deputado Renan Ferreirinha mas o fato é que elas contabilizam para os 25% da educação elas contam para o indicador da educação portanto isso é dá para debater e dá para assimilar a contraposição feita pelo governo mesmo a questão do FISED deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha mesmo a questão do FISED e nós sabemos que a vedação de uso de recursos dos royalties para pagamento de pessoal mas eu quero lembrar e é o segundo aspecto eu acho que a contrapontuação a contraposição merece a nossa atenção eu quero dizer que a própria lei complementar que instituiu o FISED ela é um pouco marota nessa questão não só a lei complementar 178 de 2017 como a lei complementar que dá uma nova redação ao texto do FISED que é a 186 de 2019 porque ambas ambas fazem menção a a possibilidade de despesas de custeio e aí a gente entra no debate sobre o significado de despesas de custeio que abrande também despesas de pessoal inclusive nos textos tanto na primeira lei complementar quanto na segunda que a emendou a gente tem por exemplo menção específica a pagamento de premiação a pagamento de turnos adicionais tudo isso entra na folha então eu acho que também em relação ao FISED é uma ponderação uma contrapontuação que merece a nossa atenção mais a fundo mesmo com a vedação sobre os voids mas a lei complementar que institui o FISED ela mesma abre essa brecha e a lei complementar que a emendou reforça essa brecha então induz o gestor pode induzir o gestor a erro a uma interpretação no mínimo dúbia sobre o que fazia com o recurso do FISED sem contar que os recursos do FISED na forma da lei complementar não são constituídos apenas por recursos de participações especiais embora esse seja o montante principal mas tem outras fontes que podem alimentar o FISED enfim então esses dois aspectos no meu modesto ponto de vista podem ser enfrentados com bom nível de argumentação como fez aqui o subsecretário Leonardo Lobo a partir daí eu tenho problemas com as outras cinco questões que foram objetos de regularidade em relação a FAPERG as disposições que me antecederam deram conta do recado porque inclusive eu quero lembrar que no caso da FAPERG o percentual investido em 2019 é a metade é a metade do fixado do texto constitucional dos dois por cento das receitas da receita tributária do exercício o estado o estado empregou um ponto zero cinco metade nivelou muito nivelou muito por baixo e além disso além disso é bom lembrar o deputado Luiz Paulo mencionou que nós interpusemos ação nós apresentamos ação ganhamos em todas as instâncias do poder do poder judiciário sobre esses recursos é bom lembrar também que a emenda constitucional que instituiu a desvinculação das receitas para os estados também é 93 de 2016 então assim nós já ganhamos a ação de constitucionalidade Luiz Paulo depois depois da promulgação dessa emenda constitucional de 2016 então assim eu acho que não há justificativa para continuar continuar tungando os recursos da ciência da pesquisa da inovação tão indispensáveis tão indispensáveis para ajudar o Rio de Janeiro a formular e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social como tantas vezes temos debatido aqui na Assembleia quanto a questão do fundo estadual de habitação de interesse social o FEIS também acho difícil que mesmo se a gente levasse em conta a questão da DRE da desvinculação das receitas do Estado ainda assim fazendo as contas o percentual estaria abaixo do fixado em lei trabalha-se com os 5% estabelecido em lei mesmo aplicando a DRE sobre esses 5% ainda assim deputado Eleomar o percentual aplicado foi inferior então não há sustentação e menos ainda quando a gente faz análise não apenas do ponto de vista estritamente contábil mas do ponto de vista social deputada Marta Rocha que acabou de sair de uma campanha à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro onde apresentou boas propostas e fez bons debates o déficit habitacional no nosso Estado gira em torno de 500 mil meio milhão de unidades habitacionais então o que poderia ter sido feito para atenuar para aplacar para mitigar esse déficit seja em relação a habitações populares seja como disse o deputado Renan Ferrin em questão de regularização fundiária preservação de áreas de risco evitando que ali haja ocupação irregular tudo isso tem a ver com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social então também aí acho que não tem sustentação também acho que não tem sustentação a questão da destinação fixada em lei federal para educação e a saúde 25% para a saúde e 75% para a educação porque por mais que haja questionamento eu sei que há outros estados da federação e não apenas do Rio de Janeiro questionam a constitucionalidade da lei federal 12.858 2013 reconheço que há esse questionamento só que ele está em vigor ele está em vigor então assim a inconstitucionalidade de uma lei não depende de uma interpretação de uma suposição ou de uma vontade ela tem que estar definida pela instância judicial competente e isso ainda não aconteceu então se ela está em pleno vigor apesar dos questionamentos apresentados contra ela em alguns aspectos ela precisa ser cumprida até que seja declarada se for o caso inconstitucional e as duas últimas irregularidades a vinculação constitucional a saúde e a educação no caso da saúde Marta e Ferreirinha que lideraram um trabalho importante na Assembleia Legislativa já me contemplaram porque na verdade é assim é impossível dissociar dissociar a falta do cumprimento do percentual de 12% com um conjunto de problemas que a saúde foi enfrentando no estado que infelizmente não foi apenas de gestão se Marta e Ferreirinha tem essa experiência na Comissão Especial da Covid na Assembleia Legislativa muito importante e muito bem bem estruturado e fundamentado o relatório final que foi a consequência de um conjunto enorme de oitivas de reuniões conduzidas pela deputada Marta Rocha e eu tiro proveito disso inclusive no trabalho que faço agora é o ponto que quero chegar no Tribunal Especial Misto todos os membros tanto os desembargadores quanto os deputados que representam a Assembleia naquele tribunal reconheceram a robustez dos indícios de crimes cometidos na gestão da saúde no estado do Rio de Janeiro então assim é difícil não dissociar e a escolha por pagar por honrar restos a pagar em vez de honrar despesas do exercício corrente além de ser uma escolha de gestão a gente começa a ter dúvidas começa a colocar pontos de interrogação sobre os critérios que presidiram essas escolhas que despesa de restos a pagar deve ser honrada antes da outra e qual é o critério isso inclusive é motivo de questionamento nesses diferentes essas diferentes instâncias que investigam os desvios e crimes cometidos na gestão da saúde e na educação também porque na educação faltou mais de meio por cento dos vinte e cinco por cento constitucionais e de novo é uma opção da administração pública não honrar despesas do exercício corrente para honrar despesas restos a pagar que tem que ser honrados é verdade então assim não considero que sejam argumentos embora respeitáveis mas não são argumentos que possam que possam nos convencer pelo menos a mim não convence no tocante a essas cinco irregularidades as duas primeiras eu estou aberto ao debate e sensível aos argumentos essas cinco últimas considero enfim insuperáveis e nesse sentido acho que procede é pertinente o parecer prévio emitido pelo tribunal de contas com base no voto do relator conselheiro Rodrigo Nascimento aprovado por unanimidade naquela corte de contas era o que queria dizer aqui na sessão de hoje presidente obrigado obrigado deputado Valdeck eu pergunto as demais autoridades presentes se queiram fazer uso da palavra esclarecer alguma coisa alguma explanação não pela hora seu presidente pela hora deputado Márcio Pacheco quem deputado Márcio Pacheco sim com a palavra deputado Márcio Pacheco seu presidente eu conversava há pouco com o subsecretário Schettini ele me apontava a necessidade de muito brevemente responder alguns questionamentos e alguns apontamentos que foram colocados aqui pelos deputados e parlamentares que me antecederam eu achava se vossa silência se permitir por dois minutos que o subsecretário pudesse fazer um brevíssimo esclarecimento que eu não não farei certamente porque ele tem uma complementariedade técnica muito maior ainda pra pra responder alguns apontamentos colocados se vossa silência se permitir com certeza líder com a palavra que o Bruno obrigado deputado Márcio Pacheco obrigado presidente pela oportunidade de tentar dar uma rápida resposta pra alguns dos pontos levantados aqui gostaria primeiramente de agradecer o posicionamento do deputado Valdeque Carneiro com relação a parte do FISED ele abordou aí com muita propriedade gostei de reforçar a posição que ele colocou considerando que na própria lei orçamentária aprovada pra esse ano nós temos a previsão de pagamento de despesas de pessoal com recursos do FISED então assim a própria Lua traz isso o ponto aqui realmente é demonstrar que não houve má vontade do executivo ou vontade do executivo de não cumprir a legislação muito pelo contrário a gente tomou todos os cuidados pra que o recurso do FISED seja o melhor empregado possível e com o parecer do Tribunal de Contas a gente proativamente alterou a destinação de recursos do FISED já para o exercício de 2020 pra que nós não caíssemos novamente nessa irregularidade com relação ao FEIS o FEIS foi um fundo com uma quantidade muito boa de recursos mas que acredito que por ser primeiro ano de governo teve muita dificuldade de se conseguir dar vazão aos investimentos mas que tanto o FEIS quanto os demais fundos que foram alterados pela lei 8845 iniciativa do executivo em parceria com a LERJ nós alteramos o FEIS o FECAM e o próprio FISED para a fonte de recursos então para o ano que vem toda essa destinação vai ficar muito mais simples então assim o executivo em conjunto com a LERJ buscou uma forma de desburocratizar o uso desses recursos e garantir a boa execução das finalidades que esses fundos aí possuem então isso aí foi uma outra parceria muito interessante que a gente fez em conjunto com relação ainda ao FECP colocação do deputado Renan Ferreirinha conversei com ele inclusive ao longo desse ano ele propôs uma lei aprovada 8643 que alterou o rol de destinações e de coisas a serem aplicadas com o recurso do FECP o executivo proativamente por mais que a necessidade seja só a lei de 2019 a LDO de 2020 para 2021 é que trouxe esses percentuais vários deles nós adiantamos para o ano de 2020 para já em 2020 começar a cumprir os percentuais um ano antes da obrigatoriedade a fim de demonstrar o entendimento que o executivo tem de mãos dadas com o legislativo a gente prestar aquilo que a sociedade precisa entretanto alguns desses percentuais previstos na lei eles se tornam difícil não só a execução como de comprovação da execução o Tribunal de Contas ele observa programas de trabalho na lei que casam perfeitamente com o que está dito no percentual da lei e não exatamente o que está sendo gasto na conta então o próprio ponto que o deputado Renan Feirinha colocou que é o acesso a parte de a internet população de baixa renda a mesma linha do artigo do parágrafo mistura com prevenção e recuperação de dependentes químicos então fica difícil você aferir se o recurso está sendo aplicado de um lado ou de outro então é uma coisa que o executivo está buscando junto com o Tribunal de Contas a melhor forma de fazer essa comprovação que o executivo está tentando ao máximo cumprir todos os itens todas as pequenas destinações que são postas principalmente na lei do FECP para o ano que vem a própria LOA que está aí em votação dentro da LERJ já aponta uma grande mudança do perfil de execução do FECP uma destinação muito mais apontada para ações de assistência social isso foi um debate muito grande que nós tivemos junto ao Conselho gestor do FECP ao longo desse ano na construção da lei orçamentária então esses são os principais pontos que eu gostaria de pontuar tentando em dois minutos dar uma rápida resposta às colocações dos deputados e mais uma vez essas reuniões são muito interessantes de muito crescimento para o executivo porque a gente observa do lado da LERJ o calibre e a qualidade das colocações de todos os deputados pessoas que estão se debuçando entendendo o funcionamento e cobrando que é uma das principais funções do legislativo o correto funcionamento executivo então agradecer aí ao presidente e ao deputado Márcio Pacheco pela oportunidade de redirecionar a comissão durante a audiência o posicionamento do executivo muito obrigado mais alguém que queira fazer uso da palavra não então nada mais a ver na tratar quero agradecer a presença de todos dando por encerrada a presente audiência pública remota reafirmando a convocação dos senhores deputados membros da comissão para reunião no ato seguido a finalidade de discussão e votação dos pareceres emitidos pelo tribunal de contas exercício 2019 do poder executivo estadual e do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro é dessa forma me despeço cordialmente das demais autoridades presentes quero deixar as autoridades saírem daqui eu quero fazer uma uma proposta para ver se a gente pode votar o parecer logo agora eu quero está todo mundo aí do Bacelá Luiz Paulo Marta Zaidan vai votar remotamente eu quero propor aqui aos membros da comissão para ver se a gente pode fazer colocar em votação agora em seguida presidente eu sugiro verificar se está presente se todos os membros estão presentes estão porque eu verifiquei por exemplo e até aconselhei entrar aqui que a Zaidan está doente mas está votando mas está votando lá no grupo votação então tem que avisar ela para trazer ela para o grupo ela vai ela vai votar agora no grupo da comissão ela acabou de mandar mensagem aqui todos de acordo ou quer suspender Márcio Pacheco fala alguma coisa líder senhor presidente acompanha o encaminhamento de vossa excelência podemos colocar em votação com vossa excelência está encaminhamento em discussão e em votação vou colocar em votação os deputados que aprovam a gente em ato seguido então vamos suspender por cinco minutos Luiz Paulo perfeitamente suspender por cinco minutos daqui a pouco a gente volta já quero dizer vossa excelência porque eu quero sustentar meu voto divergente vossa excelência coisa boa obrigado deputado vamos suspender por cinco minutos daqui a pouco a gente volta e aí Obrigado. Eu vou sustentar meu voto pela reputação. Luiz, seu áudio está aberto. Obrigado. 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 Podemos? Podemos? Oi. Está da Marta, Bacelá, Luiz Paulo, Leomar, Renan. Falta o Rodrigo, o Pacheco e a Zeidão vão votar no grupo. Deputado Rodrigo Bacelá, eu já não lhe vejo há algum tempo, o senhor está me ouvindo? Sim, senhor, meu professor. Estou de volta. O senhor chegou, não deu boa tarde. Eu queria saber se o seu pé machucado ficou bom, que eu soube pelo Chico que você machucou o pé. O Juílio, foi o Juílio. Está melhorando. Não acho que é o ligamento, mas está melhorando. Já me tiraram a muletinha. E a cirurgia já se recuperou? Estou bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Beijo para a Marta aí também, deputado Leomar. Salve, deputado. Como vai? Tudo bem, meu amor. Graças a Deus. Nova versão 2020 e 2021. Muito boa, hein? Trocando os termos. Que bom, que bom. Saúde aí. Beijo grande para nós. Grande, querida. Boa tarde, Rodrigo Amorim, que ainda não tinha visto. Está com cara de sono. Está com cara de sono, mãe. Lembrando apenas que nós estamos no ar pela TV Alerja, hein? Deputada Marta, parabenizar. Eu liguei para a vossa excelência aí logo no final da campanha. Parabenizar pela campanha limpa, propositiva. Acompanhei de perto aí. Parabéns. Muito obrigada, sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Marta. Havendo número regimental, o senhor Proteção de Deus declaro abertos os trabalhos para a sétima reunião extraordinária remota de 2020 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle a ser realizado no dia 30 de novembro de 2020 às 12 horas e 40 minutos através da plataforma Zoom conforme o edital publicado. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores deputados, deputado Rodrigo Bacelá. Será que é isso, Luiz? Está jogando muita bola lá em campos, atacante. Deputado Bacelá, deputado Luiz, deputada Marta Rocha, deputado Sérgio Fernandes, deputado Marcio Pacheco, deputado Leomar Coelho, deputado Renan Ferreirinha e deputado Rodrigo Amorim, deputado Zaidan, que está acompanhando aqui pelo Zap. Temos em pauta de nossa reunião a discussão e votação das seguintes proposições. Ofício número 013-2020 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de contas da gestão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Ofício número 014-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício de 2019 e relatório das atividades do Tribunal durante o exercício de 2019. Quero ressaltar que foram enviadas, com antecedências, cópias e parecidas de todos os membros dessa comissão, pelo que irei ler apenas a conclusão de cada parecer. Como sou relator, passo a presidência ao deputado Rodrigo Bacelá para que ele possa relatar os pareceres às proposições da pauta. Com a palavra, o deputado Rodrigo Bacelá. Obrigado, presidente. Márcio Canella, senhores deputados presentes, em discussão, ofício 014-2020, cuja relatoria do eminente deputado Márcio Canella. Diante do contexto que a crise econômica em que o Estado do Rio de Janeiro se encontra, um estado de calamidade pública e financeira, instituído pelo Decreto Estadual nº 45.692, de 2016, e reconhecido pela Lei nº 7.483, de 2016, prorrogado pelas Leis 7.627, de 2017, 8.272, de 2018, e 8.647, de 2019, até 31 de dezembro de 2020, bem como diante da adesão ao plano de recuperação fiscal, com vistas à retomada do equilíbrio das contas do governo, devemos analisar as contas do Executivo Estadual com um bom senso, pois a crise econômica enfrentada pelo Estado não é resultado somente de uma gestão de um governo, e sim de um conjunto de fatores que agravam ao longo de mais de 20 anos. A decretação do Estado de calamidade financeira do regime de recuperação fiscal aponta de forma inquestionável para a excepcionalidade das medidas adotadas pelo gestor público, de que não podem ser desconsideradas na análise de suas contas, a exemplo de outras contas aprovadas nessa casa, nos mesmos moldes, tratando-se de uma excepcional diante da grave crise financeira que atravessa o Estado do Rio de Janeiro. Assim, pelos motivos já expostos, na fundamentação sobre cada uma das irregularidades apontadas no parecer do Tribunal de Constituição do Rio de Janeiro, apresento com devida vênia o parecer favorável concluído por projeto de decreto legislativo para aprovação das contas da gestão do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Wilson José Vides, referente ao exercício financeiro de 2019. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Voto divergente, senhor presidente. Perfeito. Apresentando o voto divergente, então, com a palavra do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, tive acesso ao voto do relator, que foi publicizado na comissão de orçamento, quinta-feira, às 17 horas. E sábado, por volta das 12 horas, também lá publicizei o meu voto divergente. E também quero sintetizá-lo. Visto que apresento votos pelas rejeições das contas desde 2014, sendo que em 14, 15, 16, 17 e 18, fui derrotado nessas pretensões. não quer dizer que a Assembleia como um todo tenha sido favorável a suas contas pretéritas, porque tiveram muitos deputados que foram divergentes. As contas de 18, as contas de 19, elas têm algumas questões que são insuperáveis. E eu considerei, na minha análise, primeiro, o parecer prévio contrário emitido em um dos seis de 20 pelo TCE, num substancioso voto profundamente técnico do parecerista, conselheiro relator Rodrigo Melo Nascimentos, que tem 534 folhas. E esse voto visa auxiliar o Parlamento Fluminense em sua regularidade ou não sobre a prestação de contas. Dois, através da obrigação nossa como parlamentar de acompanhar a realização de receitas e despesas de todo o ano de 2019. e, em especial, através das comissões de orçamento que participo e de tributação que eu presido. Três, as ações do governo Wilson Witzel no ano de 2019, senhor presidente Rodrigo Bacelar, e seus desdobramentos no exercício de 2020 mostram o entrelaçamento dessas ações. E, quatro, considerar que a hipótese da rejeição das contas leva à possibilidade do cometimento do crime de responsabilidade. Assim, posto diante de tais premissas, analisei a conta sobre três enfoques. Primeiro, o enfoque, a análise técnica respaldada no bem lançado parecer prévio contrário às contas do governo do TCE do Rio de Janeiro. Não vou detalhar as sete irregularidades porque já as fiz de forma clara quando tivemos a reunião ainda há pouco com a apresentação das justificativas do governo. das sete irregularidades, seis são insanáveis. Não adianta dizer que melhorou um pouco, que a regularidade está menor, continua a ser regularidade. A única regularidade que é possível de ser sanável é aquela se você deve lançar ou não os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Fundeb. As outras seis são insanáveis, principalmente as de descumprimento à Constituição Federal no que tange a aplicação de 25% na educação, 12% na saúde e o descumprimento à Constituição do Estado nos 2% em relação à FAPERG, isto é, ciência e tecnologia. Então, sob o ponto de vista da análise técnica, eu não vou, que é a mais profunda de todas, detalhar tudo aquilo que verbalmente já foi dito. O segundo viés de análise é do ponto de vista que o governador ter infringido sob hipótese o Código Penal e haver uma decisão de afastamento do mesmo do cargo pela Corte Especial do STJ, como bem sabe V. Exª, Sr. Presidente. Registre-se que o Estado do Rio de Janeiro teve no ano de 2020 quatro operações em função das ações do Ministério Público Estadual e Federal. A Mercadores dos Caos, a Operação Favorito, a Operação Placebo e, posteriormente, a Operação Tris e Irem. E no meu voto, eu relato uma súmula dessas operações. e faço lembrar aos senhores deputados o que disse o ministro Benedito Gonçalves no inquérito 1138 de 20 da Operação Placebo, que se deu em 26 do 5 de 20, quando ele retrata o que escreveu o Ministério Público. Por fim, afirmam que as provas coletadas até esse momento indico que no núcleo do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro foi criada uma estrutura hierárquica devidamente escalonada a partir do governador que propiciou as contratações sobre as quais pesam fortes indícios de fraudes. Verifica-se, senhor presidente, posteriormente, as delações premiadas, a delação premiada do então secretário de Saúde, que era o gestor da conta de 2019, senhor Edmar José Alves dos Santos, e também da denúncia, não é uma delação premiada, do senhor Edson Torres. O senhor Edson Torres afirma na denúncia dele que no período de 1º de janeiro de 2019 a junho de 2020, está entre aspas, estou tirando da delação, a caixinha de propina da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro arrecadou fantasmas indevidas, está lá as folhas 248 de 345 da denúncia da subprocuradora geral da República, doutora Lindora, que essas vantagens indevidas montaram em 50 milhões de reais nos seis meses, desde 1º de junho de 2019, 1º de janeiro de 2019 a junho de 2020. depois o senhor Edmar Santos, ex-secretário, réu confesso, porque fez dela a ação premiada, diz que foram implementados esquemas criminosos para direcionamento das contratações das organizações sociais, desvio de parcela de valores repassados aos municípios pelo Finançus e desvio de valores paga a OS a título de restos a pagar, que foi defendido aqui pelo Executivo como estaria usando restos a pagar para justificar o investimento em saúde, mas cai em 2020. E ele volta a afirmar que no período de 1º de janeiro de 2019 a junho de 2020 essa caixinha da propina da Secretaria de Saúde arrecadou vantagem de vender no valor de aproximadamente 50 milhões. Então, fica claro que as contas de 2019 estão entrelaçadas com as deletérias ações do Executivo do primeiro semestre de 2020 em plena pandemia. Tudo isso demonstra que o manto da corrupção abrigou essas ações dilapidando o erário. Como posso eu aprovar as contas de um governador, contas de gestão de 2019, visto que todos os restos a pagar o próprio Secretário de Saúde de 2019, réu confesso, diz que tudo havia propina, desde a contratação até o pagamento das medições. E, finalmente, senhor presidente, um processo que o senhor trabalhou de forma soberba como relator, que é o terceiro viés, é a análise sobre o ponto de vista político-administrativo com viés jurídico, que embasa o processo de impeachment do governador em análise de mérito no Egrégia Tribunal Especial Misto, visto já ter sido o mesmo o governador, afastado do cargo pelo referido tribunal. Em 27 do 5, deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo apresentamos a denúncia contra o governador Wilson Witzel com fundamento na lei 1079 de 50 e eu não vou seguir sobre isso. A Assembleia Legislativa se pronunciou três vezes sobre esse tema de aceitação do processo de impeachment. Primeiro em 10 do 6 de 20 por 69 votos quando o presidente submeteu o plenário à continuidade do processo. Depois, em 17 do 9 quando 24 deputados da Comissão Especial aprovou com louvor o relatório da admissibilidade da denúncia feitas pelo então relator deputado Rodrigo Bacelar que hoje preside essa sessão. E, finalmente, os 69 deputados presentes, infelizmente não contávamos com o nosso querido Peixotini, aprovaram o relatório do digno deputado Rodrigo Bacelar. para a Assembleia Legislativa três vezes por unanimidade opinou sobre essa questão. Em 5 do 11 de 20 o Egrégio Tribunal Especial Nisto tem, presidido pelo desembargador Cláudio Melo Tavares, por unanimidade dos 10 votos acatou a denúncia do crime de responsabilidade e determinou o afastamento do governador por 180 dias. Volto a dizer que as ações de 19 se entrelaçam com a 2020 conforme delação premiada do réu Confesso Edmar Santos. Esse acordo do Egrésio Tribunal Especial Misto foi publicado no D.O. de 9 de 11 de 20 e por coincidência do senhor presidente Rodrigo Bacelar, na presente data 29 de 20 acaba o prazo para a defesa se pronunciar sobre essa acusação. Então, diante disso, diante disso, eu não tenho nenhuma dúvida que o único voto que eu posso emitir com a clareza em que eu vi essa questão é pela rejeição das contas do governador do Estado do Rio de Janeiro sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor governador, senhor Wilson José Witzel, referentes ao exercício de 2019, concluindo por projeto de decreto legislativo. Tive oportunidade nesse voto não vou ler de contestar em algumas questões o voto do relator como contestei aqui a posição do executivo e solicito a vossa excelência qualquer que seja o resultado que o meu voto também seja publicado meu voto seja também publicado e desde já peço aos senhores deputados apoio ao meu voto divergente. Muito obrigado senhor presidente Paulo sempre brilhante nas ponderações senhores e senhoras deputados temos então voto do relator Marcio Canella favorável e temos o voto divergente do deputado Luiz Paulo em discussão ainda para quem algum deputado para discutir posso discutir deputado Leomar por gentileza deputado Marta Rocha depois por favor tá bom deputado senhor presidente dos trabalhos desta sessão senhora deputada Marta Rocha e senhores deputados Luiz Paulo Renan Ferreirinha companheira Valdeque deve estar por aí também Marcio Pacheco bom os demais parlamentares presentes eu vi atentamente a tentativa de justificar as sete irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado como regulares a tentativa de justificar como regulares contraditando aquilo que foi o pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas 2019 do governo ouvi atentamente o voto divergente do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha assim como na sessão anterior eu ouvi atentamente pronunciamento tanto da deputada Marta Rocha como do deputado Renan Ferreirinha como do deputado Valdeque e o que acontece é o seguinte por exemplo só um exemplo a questão da gestão quem pode acompanhar o que aconteceu o ano passado como medidas de governo adotadas em relação a tratar e barrar o avanço da pandemia no estado do Rio de Janeiro viu por parte do governo uma gestão que a gente pode considerar no mínimo desastrosa desastrosa quando na sua seu voto invergente o deputado Luiz Paulo coloca que durante três decisões desta Assembleia Legislativa reconhece exatamente a má gestão inclusive evada na questão dos restos a pagar de propina reconhece por unanimidade no mínimo como a gestão desastrosa ó aprovar essas contas seria desfazer será desfazer tudo isto quer dizer um contrassenso que não cabe na cabeça de ninguém o representante do poder executivo Leonardo Lobo ele fez o papel dele representando o executivo defendendo fazendo a defesa das contas apresentadas pela aprovação delas quem tem o quem já conviveu quem convive por exemplo no meio jornalístico geralmente quando quer dizer que um jornalista é competente se refere a esse jornalista o seguinte o diretor do jornal pediu para ele fazer um artigo sobre determinado assunto aí o jornalista perguntou a favor ou contra diretor então é o exemplo de competência demonstrada é o que aconteceu por exemplo agora em relação ao doutor Leonardo Lobo ele foi um competente exatamente porque se ele não fosse o representante do executivo provavelmente ele seria contrário a aprovação dessas contas mas como ele é competente fazendo fazendo essa relação com aquilo que se diz do jornalista competente então ele foi competente e ele fez o papel dele nós da Assembleia Legislativa não podemos de forma alguma admitir isso daí dizer que não é não foi problema de gestão do governo o governador ou seja tá o governador dizer que a questão da situação calabitosa que encontra-se hoje no estado do Rio de Janeiro dizer que não é problema de gestão são outros fatores realmente é inadmissível é não querer ver o que tá na frente na tua frente a cores ao vivo de todas as formas possíveis então realmente nós não podemos de forma alguma aceitar o que tá sendo apresentado como justificativa para desconsiderar as sete irregularidades ainda tem mais de 30 impropriedades e por aí vai e olha a situação que encontra-se aquele que estava à frente do governo no ano 2019 olha a situação dele hoje então a aprovação dessas contas significa o reconhecimento de que ele tá sendo em relação a ele tá se cometendo uma grande injustiça uma grande injustiça inclusive as três decisões elencadas por unanimidade da Assembleia Legislativa pelo deputado Luiz Paulo foi uma grande injustiça que se cometeu em relação a ele porque é uma gestão boa outros fatores é que contribuíram para a situação de gravidade pandêmica que se encontra o estado do Rio de Janeiro em todos os seus aspectos econômico social ambiental por aí vai então não tem não tem como como justificar como tentar justificar a aprovação dessas contas infelizmente infelizmente nós gostaríamos exatamente que estivéssemos diante de contas apresentadas para nossa apreciação e uma decisão nossa que fosse favorável mas do jeito que aconteceu não tem um um elemento sequer que convença é da gente ser contrário a esta posição de não aprovação dessas formas portanto acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo Corrêa da Alves obrigado deputado Eliomar ainda em discussão com a palavra deputada Marta Rocha senhor presidente eu fiz o pedido de fazer o debate porque como sou membro suplente da comissão de orçamento não sei se terei oportunidade de expor o meu voto de toda sorte na audiência pública eu já fiz as considerações necessárias em que se referia ao fato do governo do estado deixar de aplicar cerca de 236 milhões na educação fiz as ponderações relativas ao uso pelo governo do estado do entendimento do decreto 45874 de 2016 que foi considerado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal portanto não estaria o governo do estado desautorizado a desvinculação de 30% da receita dos fundos no que se refere ao FISED fiz aqui as minhas ponderações sobre a relevância do serviço da segurança pública mas também acordo o entendimento do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado no que se refere a lei 7990 de 89 que veda a utilização de recursos dos royalties em pagamento de pessoal ainda que o deputado Valdeque Carneiro tenha destacado o sentido o sentido maroto como ele mesmo disse da legislação que fala sobre o FISED me parece que caberia ao governo do estado considerando a relevância dos serviços prestados pelos servidores policiais utilizar um mecanismo que não colocasse em risco a aprovação das contas do governo fiz aqui também o destaque a respeito da dívida pública que hoje conta com 165 bilhões e que essa dívida ultrapassa o limite permitido de 200% daquilo que é arrecadado na receita corrente líquida que esse valor hoje alcança o percentual de 282% e sem dúvida nenhuma não podemos deixar de analisar as contas do governo do estado e aí quero me aliar ao entendimento do deputado Luiz Paulo para dizer que o ano de 2019 está entrelaçado com o ano de 2020 e com os desvios de recursos públicos ocorridos nem em nosso estado nas ações de enfrentamento da covid de 2019 sei que vossa excelência deputado Rodrigo Bacelar como muitos que embora não participasse da comissão covid mas vossa excelência talvez como ninguém conhece o tema pelo qual estou abordando nesse momento vossa excelência foi o relator do processo de impeachment vossa excelência teve a oportunidade de examinar o que representou a operação mercadores do caos instalada a partir da fraude na compra de respiradores pulmonares acarretando sete prisões e 22 mandados de busca e apreensão vossa excelência conhece como ninguém o que representou a operação favorita com as suas cinco prisões e 42 mandados de busca e apreensão vossa excelência conhece como ninguém a operação placebo que tratou dos hospitais de campanha que determinou a prisão do secretário Edmar e que posteriormente perdão antes da prisão o afastamento do secretário Edmar que embora afastado foi convidado a exercer o cargo de secretário extraordinário para acompanhar as medidas de enfrentamento ao covid-19 e o porquê da decisão do governo do estado de exonerar o secretário Edmar e nomear em outro cargo de tamanha relevância porque todos estavam juntos e misturados num desiderato contínuo e permanente para acarretar o desvio deputada deputada o microfone fechou pode estar fechado obrigada por fim já foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo o que representa o processo de crime de responsabilidade do atual governo que se encontra afastado desde o momento da operação favorita em 15 de maio por decisão do ministro Benedito Gonçalves que colocou que a existência de um lucro no poder executivo de uma estrutura hierárquica escalonada a partir do governador que propiciou as contratações sobre as quais incidem indícios fortes de fraude portanto me parece que a decisão as decisões tomadas em 2019 serviram de base para as ações criminosas exercidas no ano de 2020 então mesmo não podendo votar em sede da comissão de orçamento antecipo aqui e vou estar discutindo novamente quantas vezes me for permitido essa análise dessas contas já me permito a dizer aqui que em sede de plenário vou votar contra a aprovação das contas do governo do estado no ano de 2019 pelas análises que procedi nesse momento eram essas as minhas considerações agradecendo a vossa excelência a oportunidade de me manifestar antes de tudo como parlamentar muito obrigada eu que agradeço como sempre brilhante a explanação deputada Marta Rocha em discussão ainda mais algum nobre parlamentar então vamos colocar em votação lembrando que nós temos o voto favorável da relatoria do deputado Márcio Canella e o voto divergente contrário o deputado Luiz Paulo já devidamente acompanhado pelo deputado Eliomar como temos também o voto da deputada Zeidã no grupo de votação da comissão do orçamento acompanhando o deputado relator Márcio Canella então como vota o deputado Rodrigo Amorim com o relator presidente deputado Márcio Pacheco acompanho o voto do relator presidente colhido os votos falta apenas o meu eu quero aqui também pedir com a devida vênia apesar da bela explanação do deputado Luiz Paulo apenas fazer uma justificativa vou acompanhar o relator deputado Márcio Canella e dizer que acho que é o momento da gente ter muita cautela nessa questão da separação das acusações ambas do campo penal do campo administrativo que aqui estamos tratando de contas e eu melhor que ninguém como o próprio deputado Luiz Paulo falou e deputada Marta Rocha ainda fui mencionar citado por esse infeliz secretário que muito destruiu o nosso estado por acusações malucas mas faz parte esse é o jogo mas tenho certeza que aqui estou buscando mais uma vez ser o mais imparcial possível e técnico e não levando para o fígado porque essa é a nossa função como parlamentar a gente tem que ter o devido juízo e aqui estamos de fato até com poucos elementos para julgar contas na minha opinião e também até com a preocupação de não contaminar até pela questão da indivisibilidade ou não do atual governador Cláudio Castro que vem de certa forma tentando fazer um bom trabalho então por essas singelas explanações estou acompanhando o deputado Marcio Pacheco e proclamando o resultado que foram cinco votos favoráveis e dois contrários lembrando de consignar aqui a publicação do voto do deputado Luiz Paulo conforme pedido pelo próprio e finalizando a votação retorno à presidência o nosso ilustre grande companheiro deputado Marcio Canella presidente dessa comissão tem a votação tem a votação agora o deputado Bacelar senhor presidente eu queria fazer declaração de voto ainda no final agora Bacelar Bacelar tem a votação também do ofício 14 tribunal de contas a declaração vai ser no final senhor presidente sim obrigado senhor presidente ofício 14 Bacelar perfeito então posso seguir então né presidente isso segue por favor em votação então o ofício 014 2020 tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro diante da fundamentação apresentada do parecer entendo que o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro ao dar a execução a lei orçamentária referente ao exercício de 2019 pautou seus atos pela legalidade exelo na aplicação dos recursos que lhe foram destinados retratando a documentação apresentada a exatidão dos documentos contábeis e legitimidade dos seus atos dessa forma apresento o parecer favorável concluído por projeto decreto legislativo para a aprovação das contas de gestão do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2019 acolhendo as razões apresentadas no parecer aprovando pelo plenário daquela corte esse é o parecer senhor presidente muito obrigado senhor relator deputado Márcio Canella deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar também tive a oportunidade de ler o voto emitido pelo relator deputado Márcio Canella e realmente as contas do tribunal de contas não tem nenhuma irregularidade nenhuma o que mais a gente foca nas contas do tribunal é a gestão do seu fundo seu fundo específico e se cumpriu o percentual a menor que ele tem de responsabilidade no gasto de pessoal e ele teve muito aquém do limite que a lei de responsabilidade fiscal concede ao tribunal de contas eu não tenho dúvida que tecnicamente juridicamente o voto as contas do tribunal de contas deve ser aprovado queria só lembrar ao senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar que ele ainda não era deputado por isso que eu quero lembrar era vereador nessa época mas não era deputado era parlamentar de qualquer forma que nesta comissão de orçamento e depois referendada pelo plenário veio a conta do tribunal de contas toda correta quer seja no fundo quer seja na aplicação de gasto de pessoal e o seu presidente à época era o conselheiro Jonas Carvalho que também era réu confesso apesar da conta estar tecnicamente correta eu emiti o voto pela reprovação porque como um presidente que é réu confesso fez delação premiada eu posso aprovar as contas dele o comportamento ético moral evidentemente conspurga a conta de gestão e essa decisão foi aprovada pela comissão e aprovada pelo plenário e não o fiz à época com fígado fiz com a razão como faço aqui o meu voto em relação às contas do executivo sem uma dose de passionalidade só com a dose de racionalidade então queria também assinalar que nesse caso específico do tribunal de contas eu acompanho o relator encerrou deputado Luiz encerrei deu uma falha aqui na internet me perdoe mais algum deputado para discutir ou já posso colocar em votação em votação então como voto deputado ele é o marco ele está fechado deputado o microfone perdão favorável aprovação obrigado deputado Rodrigo Amorim com o relator presidente com o relator deputado Márcio Pacheco favorável com o relator presidente eu também acompanho o relator deputado Márcio Canella Zeydan também já votou no grupo favorável tinha votado já nas duas proposições então aprovado por unanimidade ofício 014 2020 tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro retorna a presidência deputado Márcio Canella obrigado deputado Bacelá mediante o resultado apurado a comissão de orçamento finanças fiscalização financeira de controle ingressará nessa casa legislativa com o projeto de decreto legislativo aprovado aprovando as contas da gestão do poder executivo estadual referente ao exercício 2019 bem como o projeto de decreto legislativo aprovando as contas da gestão do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro referente ao exercício 2019 eu peço aos senhores deputados e membros da comissão de orçamento que tenha algum projeto para relatar que seus gabinetes que entregue essa relatoria até a próxima sexta-feira dia 4 de dezembro é nada mais havendo a tratar presidente eu pedi declaração de voto declaração de voto desculpa nobre deputado Luiz Paulo declaração de voto Luiz Paulo senhor presidente é para assinalar na síntese de vossa excelência que as contas do executivo foram aprovadas com cinco votos favoráveis e dois contrários do deputado Luiz Paulo que apresentou voto escrito e do deputado Eleomar Coelho deputada Marta Rocha não pôde votar mas se votasse votaria contrário assinalar que não foi unanimidade foi cinco a dois e evidentemente aqueles que votaram o contrário o fizeram de forma consciente e fundamentada levado pela razão levados pela razão e não pela emoção apesar que na política senhor presidente razão e emoção andam juntos como na política em nossas próprias vidas você não consegue por mais que queira dissociar a razão da emoção porque senão não seríamos humanos seríamos sobrenaturais dito isso senhor presidente o voto que proferi é um voto racional um voto fundamentado acho que esta decisão de hoje é uma decisão que não me contempla e não contempla muitos vou votar contrário no plenário vou sustentar no plenário este voto que aqui fiz espero que no plenário nós possamos ser vencedores eu só espero mas vamos tentar a luta continua obrigado deputador Luiz Paulo vai constar na ata os votos e no decreto também nada mais havendo a tratar agradeço a presença e a participação de todos os deputados e a deputada Marta Rocha e dou por encerrada essa reunião remota da comissão e a deputada